No Terra Nova, mais de 200 mudas foram plantadas em uma parceria entre clubes do Rotary e a Prefeitura. Um projeto que faz parte das comemorações dos 200 anos. Nova Friburgo, 200 anos. Rumo a uma cidade mais sustentável e verde. Por isso, neste sábado, foi dia de plantar 200 mudas no condomínio Terra Nova, em Conselheiro Paulino. A ação foi coordenada pelos cinco clubes de Rotary da cidade, com o apoio do grupo de Teresópolis, que doou as mudas. Esse projeto do plantio é um projeto que é solicitado pelo nosso presidente de Rotary Internacional Mundial, onde nós temos 1 milhão e 200 mil rotarianos e serão plantadas 1 milhão e 200 mil mudas ou mais. Por que ou mais? Porque aqui em Nova Friburgo, nós iniciamos com essas 200 mudas, porque nós somos aproximadamente 200 rotarianos nos cinco clubes e nós estamos perto dos 200 anos de Nova Friburgo. Então é um presente que o Rotary, Nova Friburgo, Rotary Internacional, gostaria de dar à Nova Friburgo. Durante o encontro, o prefeito reforçou que as ações acontecem graças a parcerias e que o Terra Nova vai ganhar ainda outras obras de infraestrutura. Não existe outro caminho, Marinho, que não seja a parceria efetiva. E parceria efetiva para os 200 anos. Porque nós vamos construir também o que nós chamamos de 200 mais 20. Nós temos que fazer com que as coisas aconteçam, mas sempre aproveitando o potencial local, sempre aproveitando a mão de obra local, sempre aproveitando os produtos e serviços que Nova Friburgo tem, que são muitos. De coração, muito obrigado por essa parceria.